E ainda no comando da Rádio Clube, teve também Churrasco do Bamba. O cantor Xande de Pilares, na companhia do Grupo Doce Encontro, apresentou neste domingo os principais sucessos da carreira dele. A festa, que já é tradição em Ribeirão, atraiu apaixonados do samba e do pagode, regados com bom churrasco. A gente sempre que vem em Ribeirão, é uma expectativa sempre maior, sempre nova, somos muito bem recebidos. Então, estar em Ribeirão é sempre muito gostoso, a gente já estava com saudade. Toda vez que você vê na agenda, vai ter Ribeirão Preto. Além da idade de poética, graças a Deus eu sou um brasileiro apaixonado por mulher. E Ribeirão Preto, quando fala de mulher, nota 10. O Churrasco do Pilares existe por causa do Revelação. E o pandeirista do Revelação, Sérgio Rufino, uma vez viu as crianças cantando na casa dele. Falou assim, ó, está escutando ali? E o privilege vai estar com saudade, vocês já estão com saudade. E o Brasilcyro da Gründer. O Brasilcyro da Gründerز pode ser com saudade. E o Brasilcyro da Gründer, mundo cair na correa. O Brasilcyro da Gründer teria que outras ambas, e inclusive a EuropaO Rocha é um Milton �B. E a genteistry pra reú Stunde no Senhor, e Cla Moon o塊, juncação fanbo da GründerOutenda do Pereira. e o Brasilcyro da Gründer todo o seu dinheiro, Olha o Brasilcyro da Gründer einta O Brasil comoto,